Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração Não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você acorda e esquece que você sou eu Amar não é nenhum brinquedo 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 Doce não é nenhum brinquedo É um desejo que você sentou Pra que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta noçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você acorda e esquece que você sou eu Amar não é nenhum brinquedo Amar não é nenhum brinquedo Amar não é nenhum brinquedo Obrigado.